A Lu sabe que precisa mudar. Ela sabe que está acima do peso, mas não percebe o quão grave é a situação. Até mesmo atividades simples como amarrar o tênis chegaram a ser difíceis para ela. As roupas que ela queria usar estão apertadas demais. Ela se sente desanimada e com baixa autoestima. Ela sabe que precisa mudar, mas ainda não entende a gravidade da situação. Ela quer viver uma vida plena e ativa com seu filho, mas o excesso de peso está impedindo de aproveitar cada momento. Mário é um personal trainer conhecido por ajudar as pessoas a superar os desafios do emagrecimento. Ele sabe exatamente o que fazer para ajudar a Lu a alcançar os seus objetivos. E com a ajuda dele, ela está mudando seus hábitos e mudando a sua mentalidade. Ela está determinada a perder peso e alcançar os seus objetivos. Se você quer saber como essa história vai terminar, não perca esse desafio de 30 dias. Será um reality de derreter gordura. Estreia dia 9 de abril aqui no canal Quero Treinar. Inscreva-se e não perca um dia sequer. Até o próximo vídeo.